Dado ok, sala aberta, minhas senhoras e meus senhores, passo neste momento, nesta reunião que os senhores não estavam ouvindo, recebemos o ciclo de debates com o candidato da República, deputado federal Luciano Pivar, União Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, passo imediatamente a palavra ao presidente do exercício, Roberto Matheus Ordini, da Associação Comercial de São Paulo, FACESP e CACB, para a sua palavra de bom dia. Por favor, Ordini. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso deputado federal Luciano Pivar, presidente da União Brasil e pré-candidato a presidente da República. E é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Cumprimentar também o meu caro amigo e companheiro André Matarazzo, o nosso querido Vilmar, Benito e todos os companheiros que estão do lado de lá da telinha. Dizer para nós que é uma honra e uma alegria participarmos desse ciclo de debate com os candidatos e, para conduzir os trabalhos desta manhã, eu convido o nosso coordenador, Herácto Fortes, por favor. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senador, o coordenador do COPS, Herácto Fortes. O senhor presidente desta casa, vice-presidente do exercício da presidência, Roberto Ordini, meu caro deputado, amigo, Luciano Pivar, que carrega no momento nas costas a responsabilidade de ousar em ser candidato a presidente da República. Senadora Soraya, V. Exª chegou e já chegou mostrando para o que veio. O Congresso Nacional tem uma característica. Ou você, Luciano ainda conhece essa frase, que é muito de quem pratica esporte e futebol. O político é como jogador de futebol. Você conhece o Norriá das Balas. Ando chega e a senhora tem tido uma presença marcante no Congresso. Meu caro Paulo Delgado chega a essa casa hoje, Benito, recalchutado depois daquele acidente terrível que ele esteve aqui na rua. O Paulo, sem saber, levou uma queda aqui, culpa do sapato. Ducha brasileira é quem paga. E tivemos que montar aí um mutirão de socorro para ele poder estar aqui, mas ele exagirou demais. Ele veio numa pinta, que não é costumeira dele, um óculos. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns, repaginado. Bom, tirando essa parte de descontração, eu quero dizer que a presença do senhor aqui, Liva, é muito significante para esta associação. Primeiro porque você é do ramo, você é empregador, você tem atividades geradoras de emprego, inclusive na cidade de São Paulo. Então não é um alienado que se pega aqui de repente e se coloca na luta. Eu torço muito para que nesta campanha a gente saia do Fla-Flu. O Fla-Flu está fazendo mal muito grande ao Brasil. E a gente começa a notar que os torcedores do Fla, os torcedores do Flu, estão cumprindo tabela, mas doido que apareça uma novidade. Quem sabe lhe surja a oportunidade e essa novidade esteja aqui hoje diante de nós. Pelo menos você vai ter a oportunidade de mostrar ao Brasil, não sei se o Ardínio já lhe disse, do alcance dessas palestras. Você tem... Ela se espalha pelo interior todo. São quatrocentos e tantos, não é? 420. 420. Invade o Mato Grosso. Não, tem. A chanta cidade são... Pois é. Sim, aí eu estou... Estou aqui com relação a seu Paulo, você tem razão. Mas eu quero contar aqui... Sim, a confederação também, reunindo todas as associações, somos 2.500 do Brasil. Eu quero contar aqui uma história interessante, senadora, com o nosso Bivar. Bivar chegou à Câmara, verde como todos que chegam, e eu era terceiro secretário. 98. 98. E, geralmente, presidia lá aquela sessão chamada Pinga Fogo. E a Pinga Fogo, o Pinga Fogo tinha uma coisa interessante, tinha uma... Era coisa que, muitas vezes, os deputados davam como lido o discurso, não é? Se eu falava ali, davam como lido, era uma coisa diferente do que é hoje. Mas era mais fraterno. E, também, cabia quem estava presidindo, indicar, de ouro, os deputados para relatar uma determinada matéria. Ele estava ali, com calor, eu já sabia das referências dele, porque ele tinha vários amigos comuns de Pernambuco. E eu disse, concedo a palavra ao deputado Luciano Bivar para relatar a matéria tal. Quando ele disse isso, ele tomou um susto. Mas, se saiu, ele seguiu o padrão, que era o mínimo ali. Tivemos um colega do Maranhão, que fez isso, ele correu do plenário, foi lá para o fundo. No caminho, feitou numa lixeira daquela. Mas, isso era a parte boa que a Câmara tem. E que, hoje, senadora, não tem mais. Hoje, não tem mais. Eu tive a felicidade de ser, na Câmara, terceiro secretário e primeiro vice-presidente, quatro anos. Sendo o presidente, o Michel. Depois, no Senado, eu fui primeiro secretário naquela famigerada fase do Sarney, perseguido pelo mundo todo. E os problemas caíam nas minhas contas. Mas, aprendi muito de lá. Por isso é que eu estou aqui, tendo o prazer a seu lado. Sempre fiz política por fazer política. Participei de vários momentos importantes no Brasil, que vem da abertura até o último mandato. Bom, vocês finalizando, vocês estavam falando agora aqui do embaixador americano. E ontem eu vi uma matéria, um documentário, de 1960. Fidel Castro Ordini, chegando a Nova York, você imagina o que era aquele, para participar de uma reunião da ONU. O americano, sem querer que ele estivesse lá de jeito nenhum. E ele vai, vai também o Nikita Grouchel, para a ONU. Era um negócio totalmente diferente. O Azeihau ainda desfilava em carro aberto. Mas é uma matéria muito interessante. Hoje não se pode ver mais isso. Carro aberto, nem pensar. Não é nada. É? Nada daquilo. É, é. Você viu esse documentário? Muito interessante. É, é, é. É, é, é. Bom, eu quero passar a palavra, com muita satisfação, ao nosso Bivar. Antes, eu quero perguntar à senadora, se ela tem alguma coisa a dizer. Ou prefere no corredor. Tá bom? Doutor Bivar, a palavra é a sua. Senhor, senhor coordenador do COPS, é, Luciano Bivar, presidente nacional da União Brasil, deputado federal por Pernambuco, pré-candidato à presidência da República, tem como pandeiro o imposto único federal, com o objetivo de promover a simplificação tributária e a desoneração dos mais pobres. Empresário do setor de seguros, foi dirigente do esporte clube do Recife, e aí, escritor, com a palavra, Luciano Bivar. Bem, bom dia a todos, novamente, e é um prazer muito grande e agradecer também o convite aqui do COPS de me convidar para a gente ter a oportunidade de a gente trocar algumas ideias. E como meu companheiro, amigo e conterrâneo, Aracto, falou, conterrâneo não, porque ele é do Piauí, e eu sou pernambucano, somos conterrâneos de regiões. Mas, é como o Aracto falou, eu sou da mesma planície, tanto faz eu estar aqui como estar aí com vocês, porque nós criamos empregos, nós recolhemos impostos, está certo? E vivemos à mercê de um país onde a boca do leão cada vez é maior. Quando eu, do governo, eu, não digo do governo, mas como o presidente da República era filiado ao meu partido, eu tinha mais acesso. E Sari Matar, certa vez, me disse, Luciano, eu vim pra cá porque eu achava que meus adversários eram os concorrentes. E depois percebi que meu adversário é o governo. Por isso que eu vim aqui pra dentro, pra eliminar esse adversário. E não estou conseguindo. Então, tudo que foi prometido não funcionou. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, porque a gente bebe da mesma fonte em empreender, em criar riquezas e fazer valer o nosso país com o suor do nosso próprio risco, dos nossos negócios, presidente Roberto. Então, embora hoje não seja sábado, eu quero também ter o prazer de estar aqui ao meu lado a senadora Soraya Tlanic, o Delgado, aqui o Matarazzo, que eu já o conhecia, o Benito e todos vocês. Então, meus cumprimentos. E como se falou que aqui é uma sabatina, embora hoje não seja um sábado, mas eu estou à disposição de vocês pra te falar por que razão eu estou aqui. Pra mim não tem nenhum problema que qualquer pergunta que vocês acham que seja impertinente ou que seja... Eu até fico muito feliz quando sou provocado por qualquer questionamento dentro daquilo que a gente hoje vive. Eu não queria discorrer mais sobre mim, mas acho que no decorrer das palavras a coisa fica mais dinâmica. A gente seguiria a nossa conversa aqui. Não sei se o Roberto concorda com isso, do que eu fazer aqui um simpósio. falar, 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 tá certo? E eu prefiro ser provocado, viu, Herácto? E a gente dizer as razões. Então, não tenho qualquer constrangimento em qualquer que seja a pergunta que eu estou aqui justamente como vocês. O que é que a gente vai enfrentar? Então, eu já queria, de pronto, Herácto, devolver a palavra a você e ao plenário e a todos que nos veem através da videoconferência a nossa sessão de hoje. Bom, nós vamos agora dividir as perguntas. Os presentes e os que estão nos assistindo aqui pelo sistema da nossa associação. Nós temos inscrições dos dois lados. Mas eu quero abrir, não poderia ser diferente, passando a palavra à senadora Soraya Tronik. É certa? Tronik. Tronik. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês e acompanhando o nosso presidente Luciano Bivar. Fim hoje de acompanhante. E como empresária também, comecei a empreender muito cedo e já atuei em vários ramos, dentre eles escola de inglês, ramo de comércio. e hoje sou do ramo da motelaria, além de ser advogada e ter escritório de advocacia. A gente sabe o que é empreender nesse país e o peso que isso nos custa, além do fato de sermos muitas vezes demonizados. Então, nós sabemos isso já, eu não sei se foi uma frase de Ronald Reagan que ele diz que quando a economia vai bem, tudo vai bem. E aí a gente percebe que neste momento no Brasil onde as pessoas estão o tempo inteiro tratando de questões ideológicas, a gente sabe que isso não coloca comida na mesa de ninguém. Então, o que a gente entende é que o país precisa de uma proposta econômica, simples, viável. E ela existe. Ela existe e ela pode ser feita por vontade política. Até hoje, nós não conseguimos fazer a simplificação tributária e resolver questões econômicas como a abertura de mercado e deixar o brasileiro trabalhar. Nós não conseguimos por falta de vontade política e interesses pessoais que esquecem do coletivo. Então, este momento que o Brasil vive é de extrema importância e nós precisamos que os empreendedores, que os geradores de emprego, que quem sustenta este país pare realmente para prestar atenção porque isso aqui não é uma brincadeira. É muito grave o que o país está passando e a gente vê que as propostas para solucionar o nosso maior problema que é o problema econômico são poucas para dizer que a gente não vê nada novo, inovador, a não ser que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado essa proposta que é uma proposta do presidente Luciano Bivar que já vem sendo estudada há mais de 20 anos e tem o apoio tanto de tributaristas quanto de economistas de renome. É algo que é possível fazer e se todos abraçarem acredito que a gente possa trazer sim uma solução para o nosso país e uma solução que vá trazer resultados imediatos. Então, é uma honra estar aqui neste momento espero que seja histórico e a confiança que eu tenho no presidente Luciano Bivar me faz acompanhá-lo dessa maneira aqui, para e passo. Muito obrigada. Não, a senadora é como é como todos nós já conhecemos a minha admiração pela senadora Soraya é imensa diante de toda essa turbulência que tem hoje na República Brasileira e no Palácio do Planalto muitas vezes ela se manteve ou sempre posta em defesa das pautas do Brasil. então não teve nenhuma coisa que a seduzisse para que ela votasse diferente daqueles que produzem riqueza nesse país daqueles que defendem a economia de mercado então a senadora para mim é um exemplo de político que hoje a gente tem no nosso cenário então eu fico muito feliz com a senadora estar ao nosso lado nesse projeto tenho tentado convencê-la de estar nesse projeto maior agora da candidatura à presidência da República para que a gente possa juntos difundir o que isso tem eu acho que se a gente não tiver uma economia forte todos os outros é a mãe de todas as reformas tudo mais não vai servir para nada porque a gente não vai ter dinheiro para a segurança pública não vai ter dinheiro para a educação não vai ter dinheiro para a saúde então é preciso que a economia esteja forte e a gente tem um projeto efetivamente que viabiliza destrava o país para que a gente possa atender outros setores outros segmentos da sociedade brasileira Soraya muito obrigado mais uma vez por esse apoio está intimado a usar a palavra o deputado Paulo Delgado presidente Heracto é um prazer presidente do COPS presidente Roberto Ordini presidente exercício aqui da associação comercial é duplamente presidente é Luciano Bivar presidente da União Brasil e candidata a presidente da república senadora Soraya Tronic meus colegas é de congresso nacional né aqui presentes senhoras e senhores virtuais e presenciais primeiro como o deputado Heracto falou do meu acidente em que eu quebrei o turnuzelo é bom o presidente Bivar circunscrever que quebrei o turnuzelo ou passar na frente da bolsa de valores acho que aqui de São Paulo saindo aqui da associação comercial acho que a bolsa percebeu que eu não tinha como investir por razões privadas não tem nada a ver com questões nacionais ô Paulo nós estávamos certo que o senhor assustou-se a olhar para o impostômetro para aquela água eu estava de costa para o impostômetro mas é verdade mas eu queria agora depois de ter ficado quase 50 dias de cadeira de roda e que quem me fez o primeiro diagnóstico foi o deputado Vilma Rocha que está aqui na minha frente e o deputado Zé Carlos aleluia que me levaram a uma farmácia onde eu fiz o primeiro socorro e depois eu viajei para o tratamento então agradeço a vocês publicamente está tudo correto já colou então agora eu estou fazendo fisioterapia mas deputado Luciano Bivar é um prazer muito grande o senhor continuar essa esse ciclo não é de debates aqui do do COPS proposto aí pela liderança do nosso senador Heracto Fortes em relação a campanha e fico muito feliz de eu ter sido convidado aqui para participar dessa mesa porque gosto muito do fato do União Brasil ter decidido ser o último partido a decidir a sua convenção nacional para nós lá de Minas Gerais quem tem paciência para esperar não teme decisão não teme revelação pelo contrário os pacientes têm ouvido para ouvir e decidem com atenção então uma das perguntas que eu gostaria de fazer é isso a convenção do dia 5 ela terá surpresas que vai ser a última convenção dos candidatos a presidente do Brasil e nós podemos ver a União Brasil ampliar coligações ficar no formato que está porque isso hoje interessa a posição da União Brasil acabou sendo uma posição que interessa a todos os outros partidos e a todos os outros candidatos e é para nós que somos estudiosos aqui do COPS e que a Associação Comercial de São Paulo tem esse compromisso com os seus associados aqui do interior de São Paulo e também nos interessa sim saber do senhor a posição do partido agora em relação à Associação de São Paulo já vimos agora a última decisão e como que ficará em relação à questão nacional a sua campanha tanto no primeiro turno como no segundo uma segunda questão que vem dessa tradição da União Brasil na verdade o que fica sempre é a tradição todas as crises passam aqui nós fomos constituintes Vilmar Benito e muitos membros do COPS o Heracto nós fomos constituintes senador Jorge Bonhaus nós sabemos que no fundo a tradição que fica e a União Brasil é um partido que vem de uma longa tradição lá do PFL do DEM e se compondo da velha arena e essa tradição longa de longo percurso da União Brasil ela é que fundamenta minha outra pergunta qual que é a expectativa do senhor e do União Brasil em relação ao parlamento brasileiro é como que nesse momento em que o parlamento se tornou extremamente importante na no governo o parlamento você tem hoje no Brasil uma verdade na verdade um governo um governo de cooperação e um governo às vezes de cooperação às vezes de um governo de imposição na relação ao congresso executivo a expectativa em relação ao futuro parlamento é muito grande no Brasil não só em relação aos estudiosos desse fenômeno como as entidades que estão acompanhando como aqui o nosso COPS essas são as duas perguntas que gostaria de fazer e cumprimentá-lo e agradecer em nome aqui de todos os nossos associados do COPS a sua presença e cumprimentar o presidente Roberto Ordini pela reunião muito obrigado Delgado obrigado pela pelas suas perguntas mas eu vou aproveitar para contar pequenas histórias que são paralelas isso que a gente vai chegar primeiro a razão do União Brasil ter uma candidatura própria nós tentamos a todo custo isso até uma iniciativa até pessoal de agrupar com outros partidos para a gente ter uma alternativa diferente dessas duas postas aí porque as pesquisas apontam em onde eu tenho andado em Minas no Pará aqui no estado de São Paulo e em vários lugares que já tem andado mais de 50% dos eleitores estão desconfortáveis em votar nesse ou naquele eu acho que União Brasil como um grande partido não poderia se furtar até uma candidatura própria mesmo porque as candidaturas que estavam postas diferente dos dois polos a nossa análise política é que elas não chegariam ao final ou seja uma pessoa que eu gosto e tenho uma estima muito que é o Dória eu sabia que ele ia ser rifado o Mandetta realmente é um quadro belíssimo que a gente tem mas ele não pretendia realmente ele preferiu resolver a vida política dele no estado do Mato Grosso do Sul e nós o respeitamos o Moro vocês sabem que tinha realmente um impedimento para ele que era o partido que ele participava que não tinha estrutura não tinha musculatura para levar ele a candidato a candidato do MDB ela é muito questionada porque o MDB eu considero mais com todo o respeito ao MDB é mais uma confederação do que um partido político e há muitas alas então eu não sei até onde vai ser homologada e só restou dos grandes partidos com estrutura o União Brasil e quando nós nos juntamos PSL o extinto PSL o extinto democratas foi para a gente dar uma opção ao povo brasileiro de que existia um partido que ia fortalecer as instituições democráticas que ia defender aqueles que produzem nesse país uma economia de mercado diminuir essa sanha avassaladora do governo federal sobre nós que produzimos agora mesmo quando eu vim do carro aí estava aí o postômetro de vocês com um trilhão e seiscentos bilhões já recolhido no dia de hoje então isso é incrível e o retorno que tem isso nada então a União Brasil resolveu realmente trazer uma candidatura e no jantar que tive lá em Salvador sobrou para quem feito aquela história da primeira secretaria sobrou para o presidente eu disse olha mas eu também não quero ficar no meio do caminho eu quero que a bancada que somos cinquenta e quatro hoje cinquenta e seis que dois suplentes assumiram que não tenha nenhum nenhuma oposição ferrenha aí o presente nessa reunião estava o líder deu o Elmar nascimento disse não Luciano isso fica tranquilo que eu consigo Elmar reuniu a bancada e quem foi contra teve a gentileza de ficar calado então foi por unanimidade agora tem outro assunto também eu preciso que a comissão instituidora que a nossa executiva também seja por unanimidade somos dezessete membros e disse não tudo bem aí reuniu a comissão instituidora e os dezessete membros por unanimidade acharam que tinha que ter um candidato e o candidato seria o presidente da sigla que seria o Luciano Bivarco que sou eu certamente então assim eu não tive mais como aí foi quando a ficha caiu e eu disse bom agora me dê só vinte ou quarenta e oito horas não é nem para pensar para eu falar para as pessoas que me amam de que eu vou entrar numa guerra sem fim começando pela minha casa eu tenho três filhos que eu já sou um coroa de setenta e sete anos que já são dois deles são executivos da companhia de seguros que a gente tem ações e eu até ameacei eles olha eu tenho um atestado de sanidade mental sou são se por um acaso perceber que vocês querem me interditar eu deserto todos os três e e brincadeira a parte pouco a pouco eu fui conquistando esse terceiro fórum que era um fórum sentimental mas um fórum muito importante porque se a gente não está bem com as pessoas que nos amam dificilmente a gente estará bem na rua sabe a gente briga no trânsito da tapa e é uma coisa que a gente traz de casa e eu queria estar em paz então vencido esses três o União Brasil não podia se furtar isso é um momento delicado que a gente vive hoje vocês podem pensar que não mas o Brasil vive um momento dificílimo na sua vida política democrática e eu estou muito preocupado com isso eu falei para Rodrigo Garcia outro dia Rodrigo eu não sei se eu estou vendo fantasmas mas os sinais que são são terríveis eu disse não Luciano você não está vendo fantasma eu também estou vendo e quando duas pessoas veem o mesmo objeto físico não é fantasma é real então é delicado isso eu eu vivi em facultade de direito numa época muito conturbada no país certa vez fui convidado por um para prestar depoimento na comissão geral de inquérito para a CGI que tinha naquela época não era o doicode e um cara me argumentou por que é que você é amigo do André Matarazzo por que é que você é amigo do Roberto Mateus por que é que você usa uma gravata azul quer dizer umas perguntas impertinentes e um soldado lá que não tinha e eu já tinha um certo discernimento fui muito tranquilo sem retrucar mas ele podia de uma hora para outra me botar num chilindró ali e eu ia ter que construir um advogado para sair mas meu advogado ia dizer Luciano eu não posso nem entrar com a habeas corpus porque o AI-5 caçou e aí ia reclamar quem ao Papa então essa situação que a gente não pode deixar de estar a seu alcance onde tem um artigo muito bonito do ministro Lewandowski uma fábula de Exopo que ele dizia a raposa o cordeiro e as urnas ele fez certamente uma parafraseou a fábula de Exopo e dizia o seguinte que de repente estava a raposa bebendo água no leito vocês conhecem a fábula de Exopo bebendo água no leito de um córrego e quando viu refletido pelo espelho das águas um cordeiro também bebendo aí ele disse olha não beba água porque você está turvando a minha água e o cordeiro respondeu olha mas eu estou abaixo da correnteza jamais poderei turvar a sua água aí a raposa virou-se e disse é mas o ano passado você falou mal de mim disse não mas note bem eu não era nascido no ano passado aí a raposa ainda retrucou mas seu irmão falou mal de mim pensei que fosse você mas é o mesmo sangue aí a raposa ainda retrucou aí o cordeiro ainda retrucou mas eu sou filho único eu não tenho irmão e a raposa avançou sobre o cordeiro e o devorou então ao poder da força quando ela quer colocar não existe narrativa nem justificativa que você faça bloquear aquilo então é terrível o que a gente está vivendo hoje as narrativas se sucedem a cada momento e as pessoas estão tóxicas com aquilo e eu fico muito preocupado e diante dessa bipolarização senadora Soraya você tem muita coragem como eu vi muitas vezes eu fui com a senadora Soraya e o presidente do partido lá no Planalto para contornar uma certa situação e a Soraya chegou lá bateu de frente meu Deus eu queria melhorar a coisa porque ela já não aceitava os caminhos que iam a nossa república e hoje estamos aí diante de um projeto econômico acreditando que a gente possa ter uma opção e hoje tem a nossa candidatura então com relação ao plenário da câmara eu sei que ele é preocupante porque já na Roma antiga Calígula elegeu citatos como seu senador um cavalo é é é preocupante é preocupante com relação a nossa postura no dia 5 de agosto nós temos tendo a paciência de ouvir de deixar que as pessoas mais se exponham para a gente saber que caminho a gente vai agora a gente tem certeza de dois caminhos que nós procuraremos seguir primeiro da democracia esse é básico se não fosse esse da democracia nossa reunião estaria aqui sem ser via internet né e o segundo caminho é que a gente tem uma proposta econômica tá certo que realmente diminua as desigualdades sociais que procure dar ao povo brasileiro uma condição de dignidade da sua vida e isso é que nós pretendemos então até o dia 5 de agosto estamos dia após dia realmente tem mais perguntas perguntas do que respostas subjetivas nossas e eu ando preocupado eu não tenho eu pensei que quando eu tivesse minha idade eu não estaria preocupado com isso eu acho que minha régua já tá pequena mas é engraçado e eu posso dizer as pessoas mais jovens que a vida da gente é como uma vela ela só termina quando apaga quando não tem mais luz e cada dia eu tô mais disposto a defender e fazer disso aqui um sacerdócio e hoje eu tenho plena convicção de que vive hoje a sociedade brasileira nesse dilema desse desconforto que tem numa decisão histórica de nossa república que se repete depois da revolução de 64 agora com muita mais força tá certo porque não existe mais nenhum parceiro internacional no hemisfério sul que vem aqui nos proteger se nós errarmos esse erro comprometerá duas ou três gerações então é esse sentimento e por isso que eu tô muito cauteloso pra que a gente dia 5 de agosto tome uma decisão certa e essa decisão a gente conta justamente com todos nós como eu disse tô na mesma planície dizer que eu sou político por acaso talvez eu tenho três mandatos de federais fui eleito vice-prefeito também numa cidade minha embora renunciei no dia seguinte mas de toda sorte é que estamos juntos eu acho que vamos fazer esse batalhão em defesa da democracia brasileira obrigado Roberto com a palavra Paulo Delgado com a palavra Danilo José Frangeli vice-presidente da FACESP nas regiões de Aracetube e Laranjal Paulista bom dia a todos bom dia presidente bom dia deputado senadora todos os colegas aí estão me ouvindo agora? muito bom muito bom Daniel então deputado queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de muitos problemas que temos hoje em nosso país ocorrem porque as decisões políticas são tomadas sem que haja participação da sociedade civil de setores diretamente ligados a isso diante disso o plano do governo do senhor prevê a participação da sociedade civil organizada em termos de temas complexos como a educação a economia a saúde segurança pública por exemplo a rede das associações comerciais poderiam ser consultadas em assuntos relacionados à economia afinal nossa rede é a legítima representante das micros e pequenas empresas de falar uma coisa é nosso sentimento isso já não é nenhuma proposta no plano de governo mas é o que nós proporemos no momento que nós faremos no momento que a gente se porventura nós tivermos sucesso na eleição primeiro pretendemos fazer três conselhos propositivos um dos conselhos propositivos ou seja os três conselhos propositivos um é tributário um conselho de justiça e um conselho político conselho propositivo então aí você vai ouvir a sociedade no conselho de justiça por exemplo o que é que nós queremos e outro dia eu visitei a fábrica jipe lá em goiana no município do estado de pernambuco que é um é a fiat e a kralha e hoje talvez seja a fábrica mais moderna do país e que saia do mundo tudo automatizado impressionante e os diretores da fábrica me disseram deputado nós só queremos uma coisa nós queremos previsibilidade é tudo que nós queremos e eu até falei para o diretor ele é até um brasileiro mas já estava trabalhou 30 anos em 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 Chicago ou melhor em Detroit e ele dizia assim ele era da Kralha ele dizia olha antes precede isso a segurança jurídica se nós não tivermos uma segurança jurídica não adianta a previsibilidade porque você muda num jornal nacional do dia para a noite uma nova MP então seria um conselho de justiça para que esse conselho teria muita força dentro do Planalto o outro seria um conselho político conselho propositivo político que no lugar de a gente ter essa RP9 a mercê de cada deputado que quisesse colocar uma ponte num município que vai de um lugar nenhum para outro lugar nenhum que a gente tivesse pelo menos o restabelecimento do Ministério do Planejamento e esse conselho propositivo político não era para fazer reforma política era para ter as disposições dentro do conselho político onde se aplicar essa verba dentro de um planejamento e o terceiro que você me pergunta que cabe mais a nós que seria um conselho tributário que esse sim esse seria também formado pelas associações comerciais do Brasil inteiro e por todas as associações que pudesse efetivamente dar um segmento de que a gente estava certo e não a gente ter hoje como tem no Brasil inteiro no nosso país nós temos um PIB hoje de 8 trilhões e desses 8 trilhões Benito 5 trilhões estão no contencioso ou seja e ainda dos 5 trilhões que estão no contencioso 1 trilhão já foi passado nas principais cortes do Superior Tribunal do Trabalho do STJ e do Supremo que o governo tem que pagar agora esse ano ainda 1 trilhão a não ser que Paulo Guedes dê outro calote em cima de um calote então é isso que as coisas estão acontecendo então a gente precisa de um conselho tributário para cada dia não estar o comércio o serviço ou a indústria sendo surpreendido por normas resoluções IMPs absolutamente inconstitucionais estapafúrdias então é preciso que a gente ouça a sociedade que produz nesse país a planície como nós falamos há pouco então pode ficar certo Frangeli que a sociedade civil será ouvida através dos seus conselhos representativos e assim faremos essa é a nossa proposta com a palavra o nosso querido embaixador André Mataraz muito obrigado presidente Ordine parabéns pelo evento pela reunião e por esse ciclo de palestras interessantes que a associação tem organizado ao presidente do COPSA quem saúdo todos os nossos colegas aqui é a senadora Soraya obrigado pela presença presidente Luciano Bivar a gente sabe que a eleição está hiper polarizada e há um problema complexo para se sair dessa polarização porém eu acho que isso não é o fim do mundo todo mundo que hoje discute nomes e ninguém discute projeto a gente não vê projeto para o país de nenhuma das duas candidaturas aliás o que se viu de projeto é melhor nem ver para não sair correndo mas de qualquer forma a União Brasil tem quadros e quadros importantes quadros bons tem dimensão tem tamanho tem fundo eleitoral tem tempo de televisão e o parlamento a gente sabe que quando você tem presidente fraco você tem parlamento forte e quando você tem o presidente muito forte o parlamento acaba virando um puxadinho do executivo mas por outro lado até tempos atrás eu me lembro do período que nós estávamos no governo quando você tem um parlamento de qualidade ele tem equilíbrio e parlamento de qualidade não são os 545 parlamentares 500 e x parlamentares se você tiver 50 parlamentares de peso eu acho que isso dá um certo equilíbrio para o executivo então ouvindo aqui vendo que temos aqui a senadora do Mato Grosso que é um estado que mostra que o Brasil tem jeito Goiás que nós estávamos falando mostra que o Brasil tem jeito a área tecnológica em Santa Catarina também mostra isso e vários o Porto Digital em Recife em Pernambuco mostra isso a pergunta é por que não aproveitar e o senhor que é vem do setor privado sabe que o Brasil tem jeito e como está na área política sabe o que está atrapalhando o desenvolvimento do Brasil porque ao invés de nós a União Brasil não aproveita o tempo e a sua capacidade de oratória e os quadros que a União Brasil tem para mostrar aos eleitores que o Brasil tem jeito porque ficar atacando a polarização a direita e a esquerda a gente sabe o eleitor comum ele não tem a mais vaga ideia do que é direita e esquerda aliás e não está interessado no que é direita e esquerda ele está preocupado é com a escola para o filho com melhora do atendimento de saúde com emprego com o desenvolvimento da roça dele e a gente viu que o agronegócio por exemplo por ter eu insisto isso por ter uma bancada organizada no Congresso Federal ele se organizou a bancada ruralista fez um trabalho espetacular com o agronegócio coisa que a bancada da indústria que não existe fez com que a indústria caísse de 21% do PIB em 94 para 10% hoje porque é desarticulado então eu investiria muito essa oportunidade de tempo de televisão de recursos para fazer bons programas de recursos para trazer bons especialistas para mostrar para a população que se ela votar direito num bom parlamentar ela vai votar em benefício dela mesmo perder tempo com eleição presidencial sinceramente eu hoje como brasileiro como alguém que passou 25 anos na área pública conhecendo as pessoas a gente sabe é mais do mesmo dos dois lados são dois governos que nós já assistimos nenhum dos dois deu certo e além do que as propostas envelheceram porque a gente está vendo o mesmo discurso de 25 anos atrás então eu olharia muito isso eu não vi uma palavra sobre educação por exemplo nenhuma das candidaturas nenhuma palavra sobre cultura e a gente sabe que hoje quando você fala de empregos novos você passa pela economia criativa economia criativa tem tudo a ver com cultura e com formação com a criatividade com o desenvolvimento da pessoa ninguém está falando nisso então eu acho que essa eu não tenho pergunta eu tenho eu acho que essa é uma sugestão porque eu percebo como cidadão e vejo esse tempo que vocês têm e recurso uma grande oportunidade para tentar a gente sabe que não é focar dez parlamentares ou dez quadros muito bons do União Brasil para mostrarem que tem um Brasil que dá certo e pode dar certo só depende do eleitor essencialmente muito obrigado Heráclito eu queria complementar um pouquinho o que ele falou para ele responder é possível ele responder os dois o ambiente que aqui você conhece é absolutamente democrático quem seria eu para passar a sua inspiração mas o deputado Vivar senadora sejam bem-vindos aqui ao COPS eu quero ir na linha do Matarazzo eu fui parlamentar federal 20 anos presidente do partido eu me sinto hoje extremamente queria só lhe interromper um minuto para lhe comunicar que agradecendo aqui ao Ardini e ao Armede nós inauguramos hoje um relógio aqui para que que esse relógio serve isso foi de maneira discreta a gente saber o que o amigo tem o inimigo tem mas não é para você não você é um PHD nisso é que me deu agora a chance e eu quero resistir essa oportunidade mas eu acredito que milhões de brasileiros estão frustrados como que as forças democráticas do país o centro democrático não conseguiu colocar de pé uma proposta e uma candidatura viável a presidente da república a gente no contato pessoal a gente sente que milhões de brasileiros não querem as opções estão aí pelas razões que todos nós sabemos um está aí o outro é uma agenda velha não tem nada nós temos até o dia 5 de agosto será que ainda é possível fazer uma consertação será o partido seu é relevante né Matarazzo tem tempo etc uma consertação mínima desse centro democrático para apresentar ao país se não uma proposta de uma candidatura vencedora pelo menos colocar em debate alternativas de políticas públicas que podem melhorar o Brasil porque é isso a minha pergunta é isso ainda há espaço até o dia 5 de agosto para que esse potencial do União Brasil que é grande não se perca estérilmente aí numa discussão sem levar a nada sem juntar essas forças que tem outras forças políticas partidárias e até da sociedade que quer essa alternativa para fazer algo mais relevante mais sério para o futuro do país é isso perfeito isso é muito estimulante também que vem de encontro que nós falamos mas eu queria só de partida dizer o seguinte tem uma máxima que diz que todo povo tem um governo que merece eu parafraseio isso e digo assim que às vezes toda imprensa tem um povo tem um governo que merece e a imprensa insiste em polarizar ela não dá espaço tudo Matarazzo que você fala nós temos cinco ex-ministros que estão fazendo nosso plano de governo o ministro Fernando Filho de Minas e Energia que foi excelente o ex-ministro Mandetta nosso plano de saúde o ex-ministro da educação Mendonça Filho o ex-ministro Moro que está nos colaborando com a parte de segurança pública o ex-ministro Meirelles que está também nos dando alguma força está certo nesse processo o ex-secretário-geral da Receita Federal que vocês conhecem Sintra Marcos Sintra então todos esses estão dentro do nosso plano mas não há espaço para nós por mais que a gente brigue e lute os caras só querem vender mídia em nenhum momento então essa nossa essa nossa dúvida será que esses 45 dias eu estava comentando agora com a Soraya nós estamos muito preocupados em o nosso departamento de marketing empacotar o que a gente tem para dizer e chegar ao público a gente falar bolsonarês ou luleis para que chegue ao público esse é o nosso problema eu vivo muito Benito na nossa bolha todos os políticos 100% me conhecem mas eu saí dali ninguém me conhece o Rodrigo me falou uma coisa interessante outro dia lá no fui jantar com ele lá no palácio ele me disse Luciano sabe que nós fizemos uma pesquisa aqui só 26% dos paulistas me conhecem foi secretário de governo foi vice vice-governador é governador e 26% dos paulistas que o conhecem imagina um deputado federal Luciano Bivar quantos conhecem porque a imprensa não dá não tem a menor condição não faz nenhuma pergunta de ordem técnica quando temos as nossas propostas econômicas nossas propostas de sustentabilidade da Amazônia de tudo isso isso a gente responde todo dia que a CNN faz uma pergunta diária a gente responde e repercussão é próxima de zero não vão dar espaço então é isso que a gente está brigando mas felizmente a gente está na democracia o pior ainda era se a gente nem pudesse falar tá certo mas a gente vai continuar disso aí e eu essa é a minha esperança meu colega deputado dá certo que a gente possa realmente juntar agrupar refazer isso aí ainda ontem falei com dois presidentes de partidos ou melhor três presidentes de partidos ainda nessa esperança de que no momento que você só sobre um a imprensa vai ter que falar porque tem dois e só um terceiro mas quando a pulverização abaixo dos dois pouco importa mas esse é o nosso desafio é a nossa vontade e vamos seguir em frente eu vou completar a imprensa não vai dar espaço a imprensa não quer terceira via isso é nítido desde o começo mas o tempo de televisão é um canhão e quem acha que é só internet não é só internet eu tive programa de rádio líder de audiência até o ano passado aqui em São Paulo todo sábado ao vivo o senhor acha que a senhora ou o senhor de 50 anos 55 anos ele fica lá ele tem tempo de ficar sentado no computador dele ou ele está trabalhando na roça com o radinho de pilha ou está arrumando a casa com a televisão e com o rádio ligado então é um canhão o tempo que vocês têm e a polarização populismo de direita e de esquerda eu vi isso na Itália quando quando surgiu o primeiro quando foi feito o Tinho Cristela eles trabalham com medo é o medo dos comunistas tomarem o país e é o medo do golpe de direita é como está funcionando alguém tem que falar o sentido que o Brasil tem esperança o sentido é fazer bancada o melhor é fazer bancada não é eleger presidente a essa altura bom fazer bancada é o que nós pretendemos e que hoje muito a imprensa até ela tem um lado muito populista com relação a esse fundo especial de campanha mas eu eu costumo dizer se não fosse esse fundo especial de campanha não existiria nem bancada porque Benito veja bem sem a caneta do presidente da república e sem a caneta do governador porque a gente conseguiu manter 56 deputados federais e 10 senadores porque a gente tem uma estrutura para se fazer política porque se não houvesse isso só haveria dois candidatos o candidato do planalto e o candidato do governador e acabou-se então isso é importante porque estou hoje aqui falando no Brasil inteiro por conta desse fundo especial não estou se é mais ou menos é outro assunto mas é um fato que a gente vai usar isso para fazer uma bancada qualificada e eu louvo aqui o congresso meus colegas parlamentares que eu posso lhe dizer que tem mais de 50 que tem esse sacerdócio de querer o melhor para o país e uma pessoa eu sei que está certa a senadora Soraya se eu falar que eu também estou dentro desses 50 seria muito cabotinismo de minha parte mas tem mais 49 está certo ou muito mais de 49 e é esse processo que a gente vai vai dar caminhamento e esperar que a gente apresente um projeto alternativo ao que está apresentado até então com a palavra José Antônio Silva o Neno vice-presidente da FACESP na regiões de Bauru e Lençóis Paulino Bom, bom dia a todos bom dia deputado Luciano Bivar bom dia senadora Soraya é um prazer muito grande estar falando com vocês e bom dia a todos os parceiros da FACESP estou falando aqui da região de Bauru Lençóis Paulista sou vice-presidente da FACESP aqui na RA12 já fui presidente da associação comercial aqui em Lençóis Paulista por três mandatos a minha pergunta ao deputado na verdade são duas perguntas deputado a primeira é bem simples quais são os planos do senhor para diminuir a inflação que está comendo o salário dos trabalhadores e a segunda qual que é o plano de governo do senhor para ajudar as pequenas empresas do comércio porque é o segmento que nós representamos para enfrentar o mercado eletrônico das gigantes como Shopee como Express como Amazon por que essa pergunta porque isso afeta direto os fabricantes nacionais a maioria dessas empresas gigantes do mercado eletrônico são produtos importados elas vendem direto de outros países e com isso está afetando muito as pequenas empresas brasileiras qual que é o plano do senhor muito obrigado pelo espaço e boa sorte ao deputado companheiro Neno nós é sabido embora a imprensa pouco da da espaço o nosso projeto da simplificação tributária esse é o principal projeto nosso para a gente destravar o país eu acho que no momento que a gente tem o chamado custo Brasil tudo é muito caro para a gente competir no mercado internacional e no mercado desses grandes coglomerados está certo porque eles tem capacidade de produzir alisões fiscais não pagar impostos enquanto você na ponta está pagando imposto no momento que você faz uma simplificação tributária o imposto único que nós propomos que é justamente você substituir 11 impostos federais por um único imposto não é a soma de 11 impostos está certo é a substituição de 11 impostos por um imposto só que é um imposto único com alíquota pequena que chega a 1.80 no máximo isso até eu tenho discutido muito com os economistas com relação a essa alíquota porque eu como candidato eu também tenho minha parte eleitoreira eu quero que a alíquota seja a menor possível está certo para poder vendê-la mas eu não consigo isso e também não sou um fraudador e brigo isso com economistas nós queríamos essa alíquota que seria 1.6 passou para 1.80 porque eu estou incluindo aí até quem ganha 5 salários mínimos ou seja 6 mil reais está isento do recolhimento do INSS e do imposto sobre rendas com isso você vai ter o produto final mais fácil para você comercializar está certo e sem aqueles que estão estabelecidos ter uma concorrência desleal como é que pode lá na 25 de março você concorrer com um barraqueiro quando você paga a ISS você paga a IPTU você paga tudo e ele não paga absolutamente nada então isso promove realmente um problema muito grande aqueles que produzem aqueles que são formais com o imposto simplificado todos vão pagar e não vai perder seus direitos previdenciários você vai dizer ah você está vendendo ilusão como é que você diminui a quem paga por exemplo o setor de vocês recolhem em média até 16,5% de impostos você pagar cair para 10% ou seja se você levar numa cadeia de rodar três vezes esse imposto único então é bem menor e destrava isso vai causar a diminuição da inflação embora a inflação hoje tem dois fatores também que são preponderantes que é no mundo inteiro que é a pandemia e a guerra da Ucrânia mas vencido isso a gente tem que entrar nesse aspecto eletrônico digital não tem como escapar é como no começo do século você negar a penicilina você mais cedo ou mais tarde tem que usar essa dádiva da tecnologia que é o sistema digital para cobrar impostos simples onde todos vão pagar vou só mudar a base tributária onde 30 ou 40% são impostos são pessoas que declaram imposto de renda você vai passar para 100% então quando todos pagam todos vão pagar menos eu não posso hoje é como eu tenho dois telefones eu tenho um telefone analógico e tenho um telefone digital tem um analógico ainda presidente Roberto porque eu tenho o o zap do embaixador André Matarazzo eu não posso perder aquele então eu mantenho com ele porque se eu trocar eu posso perder então eu estou mantendo os dois mas minha neta já disse sabia que seu telefone vai ser desativado daqui a 3 ou 4 meses então eu estou o quanto antes fazendo aquela migração dos dados então como é que pode economistas hoje de outros partidos querer fazer a reforma tributária em cima do sistema analógico quando a gente já tem um sistema digital é a dádiva da modernidade meu Deus é uma coisa simples quando eu defendia isso há 20 anos atrás com um companheiro que era Sintra também era uma coisa mais global e não tinha esse projeto de digitalização agora é mais imperativo ainda que a gente o faça dessa forma eu estou absolutamente convicto de que a gente entrando como pioneiro no mundo inteiro com relação a isso a gente vai destravar ao país vai produzir mais vai frear a inflação e vamos ter um processo simples de arrecadação de insonegável tem um amigo também que é ele é usineiro Jorge Petribu da nossa terra ele disse Luciano isso é muito bom porque além de eu produzir eu também sou industrial então eu não posso competir com aquele ali que sonega ou outro importador de combustível e entra com eliminar e consegue importar combustível durante 3, 4, 5 anos depois quando a receita vai em cima dele é um CPF que não tem nenhuma importância fake então tudo isso esse sistema a partir desse momento que a gente implique isso caro Neno a gente vai diminuir a inflação vai destravar o país e eu tenho absolutamente convicção que será muito justo porque dentro desse projeto que eu falei de que quem ganha até 5 salários mínimos não pagar imposto de renda isso vai com o que fazer com que o mercado consumidor seja muito grande e dê a nós brasileiros mais poder de comercializar e de vender os produtos sem problema de um país extremamente burocrático eu presidente se me permite o relatório eu sou um pouco assim eu não quero ser prolixo eu quero ser mais sucinto possível para nós conversarmos e também ficar dinâmico se minhas respostas não atenderem está certo pode recolocá-la novamente mas eu quero só tornar a coisa mais sucinta fico tranquilo com a palavra o jovem empresário Tito Holanda Barroso que representa essa nova geração de brasileiros meu cumprimento da mesa presidente ordine senador do Heráclito senadora Soraya o colunista do Estadão Paulinho Delgado candidato Luciano Bivar hoje tem dois temas que estão super sendo debatidos bastante em pauta um é o orçamento secreto e o outro a PEC dos auxílios PEC do Kamikaze dependendo para quem você perguntar minha pergunta para você caso seja eleita eleito presidente como que você pretende garantir governabilidade sem entregar o orçamento de mão beijada para o congresso olha no começo do governo que está aí presente eu presidi um partido que era o PSL tinha 53 deputados federais e nossa meta era a reforma da previdência e indas e vindas entendemos que era difícil você colocar outros entes federativos ou seja municípios e estados também para compor na reforma e levamos uma sugestão até o governo dizer assim vamos fazer o seguinte vamos fazer a reforma só federal e eu fui o primeiro partido a juntar todos na liderança lá e disse vamos fazer o seguinte vamos fechar a questão todos vão votar a favor da reforma da previdência e assim foi feito o PSL fechou a questão depois veio o Democratas veio o PSDB e já no primeiro semestre nós fizemos a reforma da previdência então o União Brasil é um partido que tem força vai ter representatividade eu posso te garantir vamos fazer mais de 60 federais vamos fazer 10 senadores vamos fazer no mínimo 7 a 8 governadores então a gente vai ter força no Congresso Nacional para implementar as reformas que nós estamos propondo hoje não será um discurso apenas temos na prática temos ainda pouco nós numa conversa lá antes de vir para a mesa estava dizendo quanto foi importante o União Brasil fazer sua primeira secretaria na Câmara então o nosso trânsito é de verdade é de respeito e é antes de tudo de honestidade de propósito então eu acho que esse poder de convencimento e a força muscular que tem a União Brasil fará com que implementaremos todas essas reformas com a palavra o nosso presidente Roberto Ordini obrigado presidente Luciano Bivar quando o senhor iniciou a sua apresentação o senhor disse duas palavras que soaram muito bem para nós sobre a livre iniciativa e sobre empreendedorismo esta casa tem como missão e bandeira a defesa da livre iniciativa e a defesa do empreendedorismo voltado principalmente para as pequenas empresas porque as grandes ainda tem alguns recursos para poder sobreviver mas as pequenas não tem e uma das causas talvez a causa maior é seja o problema tributário o senhor está nos acompanhando aqui nessa reunião o Marco Sintas que além de amigo é um professor e defensor do imposto único esta casa durante algum tempo eu especialmente desde a década de 80 vimos discutindo o melhor formato tributário o senhor falou outra coisa na sua explanação muito importante saímos da era analógica para entrar na era digital o sistema tributário portanto tem que realmente vir para a era digital e evitar exatamente o que disse o Nemo quando falou sobre as vendas do e-commerce e as vendas das lojas físicas essa casa também vem estudando um sistema para ajudar os pequenos a engajar engajá-los na luta do comércio digital e o comércio físico o comércio físico não vai desaparecer como muita gente pensa ele será no início da humanidade será acompanhado até quando ela for é uma necessidade porque existe essa essa linguagem hoje se fala em fiz digital que é um mundo novo que está surgindo até com a metaversa e tudo mais portanto os impostos e aí é que eu vou entrar na na colocação os impostos tem que entrar também nessa era aquele imposto inicial do imposto único apresentado quase 30 anos atrás pelo nosso Marco Sintra e outros companheiros tinha alguns defeitos naquele momento que ele mesmo compreendeu mas veio sendo aperfeiçoado e hoje uma das dificuldades quisesse competir com o e-commerce não é só dessas plataformas não é do mundo inteiro que vem utilizando o sistema que infelizmente é preciso que a gente anote o correio são coniventes porque hoje todas as importações de pessoa física até 50 dólares não pagam imposto e não são examinadas no correio então nós temos infelizmente o correio como conivente da concorrência predatória que se faz ao comércio brasileiro por isso mais do que nunca há necessidade da implantação do imposto digital imposto nós temos hoje mecanismos que poderiam ser ajustados entre eles a entrada no país e a corresponsabilidade das plataformas aí sim porque elas se colocam numa situação até sob o ponto de vista jurídico corretos que elas são intermediárias mas elas têm que ter a ascendência e uma corresponsabilidade daquilo que entra no país daquilo que eles estão vendendo daquilo que eles estão entregando não basta apenas entregar a mercadoria é preciso entregar a mercadoria com a documentação fiscal isso hoje não ocorre uma boa parte dessas plataformas entregam com uma declaração de conteúdo que nem sequer fala sobre nota fiscal ou alguma obrigação nessa área isso tem prejudicado muito principalmente os pequenos que não conseguem concorrer então esta casa vê com bons olhos uma reforma tributária que não pode ser feita neste momento a gente sabe que existe muitas implicações técnicas mas que deve ser estudado para que atinja o mundo digital e proteja o mundo físico isto portanto nós gostaríamos de apresentar como sugestão inclusive se o senhor permitir nós vamos entregar para sua assessoria um trabalho feito nesta casa alguns anos anos atrás com a participação e a condução do nosso Marcos não só o Marcos Sintra mas o nosso xerife da Receita Federal Marco Maciel o Verardo Maciel que nos ajudou na construção desse trabalho aonde pode-se fazer uma série de modificações sem que haja necessidade de mexer na constituição é uma simplificação tributária mas ela terá de vir com o acréscimo do imposto digital sem ele nós não teremos uma segurança jurídica que tanto o senhor se refere e essa nossa colocação gostaríamos de ouvi-lo a respeito Presidente Ordine antes de tudo só contar um fato que me aconteceu há 15 anos atrás eu estava numa conferência e estava presente o Henry Kinston e eu fiz uma pergunta ao ex-ministro do governo americano dizendo que com a globalização como é que que ia sobreviver né eu não sei como ele se referia o deputado na época o presidente ele dizia olha Luciano deixa eu te falar uma coisa os Estados Unidos de maneira sem ser cabotina está há 100 anos na frente do Brasil e hoje as coisas municipais continuam funcionando no nosso país tá certo aquela pequena cidade o sujeito só compra remédio na farmácia da cidade ele só compra pão na padaria da cidade ele vive do município e as próprias empresas que estão instaladas nos municípios elas têm interesse em que todos os seus funcionários consumam os produtos do município eu tinha um sobrinho que morava em Ohio e ele trabalhava num municípiozinho pequeno e um colega dele disse pô como é que você mora lá você tem que morar aqui porque senão daqui a pouco você vai ser demitido mas eu moro perto você tem que pagar o imposto predial daqui tem que pagar o IVA daqui e ele mudou isso há 15 20 anos atrás eu conversando então essas coisas municipalistas isso vão permanecer agora é preciso que a gente tenha também esse poder de concorrência se não o consumidor ele vai procurar o mais fácil o mais barato na nossa proposta de imposto único os impostos parafiscais os impostos de importação esses serão preservados para dar garantia para segurar os nossos produtos são impostos regulatórios que a gente não vai abrir mão dele porque a gente precisa preservar a indústria nacional não pode ser à mercê de alguém que não tenha nenhuma responsabilidade trabalhista na Ásia ou em algum lugar que venha trazer aqui produtos para competir com o nosso sem que passe os mesmos tributos que nós pagamos então vamos fazer o seguinte vamos pagar o mesmo tributo que paga a Ásia com a líquida pequenininha aí eu quero ver que ele tem que botar tem que pagar frete ele tem que pagar o navio ele tem que pagar as taxas aduaneiras então a gente compete mas é preciso que a gente faça isso agora esse imposto digital que é uma coisa que pode demorar não, não demora eu posso sonhar que no primeiro dia de governo se formos eleitos Soraya a gente entrará imediatamente está certo com uma proposta de lei para simplificação tributária e eu tenho certeza que no primeiro ano de governo respeitando os prazos regimentais e constitucionais nós aprovaremos isso como aprovamos a reforma previdenciária eu tenho muita fé nisso aí eu tenho muita fé nesse destravamento obedeceremos a constitucionalidade emitiremos uma PEC para que não haja nenhum questionamento que não vá juntar-se àqueles 5 trilhões do contencioso que tem hoje o nosso país então estamos muito convictos do projeto econômico que a gente tem do projeto social que a gente tem para que a gente possa entrar numa nova era nesse novo mundo enquanto o mundo desses grandes países ainda tem essas dificuldades e se que a gente pode nascer agora e pode fazer isso porque não faremos o americano mesmo ele quer mudar seu sistema métrico mas encontra dificuldades porque todo teu parque industrial está formado em PES mas a NASA é um sistema métrico algumas coisas da NASA então então por que hoje a gente não nasce agora com o nosso sistema métrico tributário por que é uma decisão nossa então a União Brasil está definido Matarazzo a gente entrar com essa proposta a gente tem força tem deputados tem senadores e vamos fazer uma reforma tributária que essa reforma tributária será bem para todos nós para meus netos e vamos dentro do regime democrático é isso que nós faremos obrigado a palavra Ricardo Cury ordenador de comércio exterior da associação quero parabenizar a mesa por essa iniciativa e dar as boas vindas ao nosso deputado Bivar prazer conhecê-lo pessoalmente deputado eu há alguns dias atrás a nossa presidência da república convocou embaixadores de diversos países para fazer uma explanação sobre o nosso sistema eleitoral etc etc me parece que essa iniciativa não foi do Itamaraty não foi do Ministério das Ações Exteriores possivelmente tem sido uma iniciativa própria do núcleo da presidência mas de qualquer forma maneira eu acho que lançou um holofote sobre o nosso ministério eu queria saber do senhor primeiro qual a sua avaliação sobre a atual política nossa de comércio de política de relações exteriores e qual seria a sua a sua vamos dizer o caminho que o senhor traçaria no seu governo para que o Itamaraty pudesse agir qual seriam as iniciativas do Itamaraty com relação ao comércio exterior muito obrigado Ricardo obrigado pela pergunta Rui primeiro eu dizer eu acho que o Itamaraty ele tinha que dar mais força transceder não só as suas funções diplomáticas mas também ter um departamento comercial dentro de cada embaixada que fosse de singular importância era importante que a função do Itamaraty ela fosse mais larga as relações bilaterais essas tem que ser sempre mantidas embora a gente participe somos signatários do Mercosul de uma série de coisas mas há um limite da razoabilidade estamos dentro desses projetos a própria Inglaterra saiu da comunidade europeia porque não estava satisfazendo então nós temos um parque industrial muito significativo com relação a um país do terceiro mundo então é importante que a gente tenha dentro do nosso escopo também essa independência de nossas relações bilaterais essas podem servir também a todos os tratados nós temos com alguns no Mercosul ou qualquer outro que a gente possa responder por isso eu estou muito o trabalho que nós fizemos eu quero contar uma história aqui ilustrada porque o embaixador chinês quando eu estava ainda era vice-presidente da câmara veio me visitar e me convidou para fazer uma visita lá na embaixada que tinha um assunto que queria conversar comigo e tal e claro dentro do governo o meu mais ilustre filiado era o presidente da república eu liguei para ele sete e meia da manhã disse olha eu vou vou hoje a embaixada da China porque tudo saia nos jornais preocupado com as agressões que tinha com relação a China com relação a série de coisas eu disse olha eu vou a embaixada da China certamente vai sair no jornal aí o presidente virou-se para mim é bivar eu disse é eu chamava ele já eu vou dez horas eu vou estar na embaixada da China você quer alguma coisa não leve meus cumprimentos e diga que eu gosto do povo chinês e que gostaria de visitar a China fiquei pasmo tem minha bolsa dez horas da manhã estava lá na embaixada da China o embaixador me recebeu ele estava convidando para o meu partido presidir um conselho uma reunião pré-cúpula do BRICS entregar ao PSL essa missão de a gente convidar os embaixadores da África do Sul da Índia da da Rússia e eu até brincando perguntei a ele eu falo tudo aqui parece que eu não estou na internet eu falando assim eu disse mas como é isso embaixador e os outros países como é que você vai me delegar isso não eu 80% do fundo do banco do BRICS sou eu então o convite está feito e está firmado então está bom e eu disse olha meu presidente está trazendo os cumprimentos e gostaria de visitar a China aí ele ficou poxa que bom eu acho que ele acabou logo a reunião para ligar para Pequim para falar com Xinjimpim para dizer olha o Brasil mudou a coisa tá e eu acho que Ricardo Cury o que precisa nesse país é discernimento é de bom senso tá certo então as pessoas desculpa sacudir confete as pessoas de bom senso foram muito afastadas foram recolhidos os puxa saco foram recolhidos aqueles que querem agradar para permanecer num cargo num poder ministros que assassinaram sua reputação de cinco anos atrás para se permanecer ministro isso é inadmissível isso eu não entendo então a gente precisa que antes de tudo que a gente tenha um presidente da república que tenha bom senso que pense no país que queira melhorar a vida dos brasileiros que não tenha diferenças com esquerda direita frente de lado não que pense no país isso é que nós precisamos então chegando no país pode ficar certo que as nossas relações internacionais serão as melhores possíveis com a palavra o deputado Benito Gama obrigado presidente Heráclito presidente Jordini deputado Paulo Delgado senadora Saraia eu presidente Luciano Bivar é é com muita honra e muito orgulho participar da reunião dessa com o senhor um fórum como esse aqui muito altamente qualificado e que tem não somente qualificado mas quantitativamente muito forte na nossa economia do Brasil e vossa excelência tem demonstrado ao longo da sua vida pública especialmente hoje aqui um vasto conhecimento e compromisso com o nosso Brasil com o nosso país eu acho que está faltando um pouco do Brasil das lideranças da falta de compromisso mas eu tenho muito orgulho disso e realmente quero lhe cumprimentar pela sua exposição pelo seu debate o senhor foi o responsável pela maior revolução e renovação do Congresso Nacional há quatro anos atrás ninguém podia acreditar naquilo que o senhor liderou ninguém então quando as urnas abriram estava lá realmente um quadro um fato da maior importância um recado que o eleitor brasileiro mandou para a liderança e o senhor liderou esse processo realmente muito forte mas não é à toa porque o senhor tem um acreditabilidade muito grande essa questão que o senhor falou da sua eleição de vice-presidente da Câmara o senhor ir para a secretaria geral da mesa o senhor teve com Arthur Lira três votos a menos do que o Arthur Lira para presidente uma candidatura que lançou 24 horas antes me parece que foi 24 horas a 48 não sei bem então isso é um sinal de conciliação de convívio e de união que o senhor sabe fazer na política e na vida quem ele conhece sabe disso e eu tenho muito orgulho também de ter sido seu colega lá na Câmara do José Deputado mas o senhor não é unanimidade lá dentro mas seguramente tem a maioria expressiva esse principal projeto que o senhor fala da tributação é muito importante o imposto único o imposto único remodelado é turbinado porque ele qual foi o erro do imposto único hoje no Brasil há 30 anos atrás ele foi queimado na largada ele queimou na largada foi mal conduzido mal colocado os adversários com interesses inconfessáveis atacaram o imposto único que realmente terminou não se plantando PSPMF mas terminou não se plantando e essa questão do imposto não seria o imposto único mas o imposto bem reduzido único no consumo que eu penso que na União do Governo Federal desmonecido ele realmente é um avanço muito grande porque isso é mais um pacto que o Brasil está precisando é o pacto do governo com os pagadores de impostos desse país não existe esse pacto são adversários permanentes e essa relação de pacto todo o país tem o seu pacto social tem os seus contratos sociais esse é um contrato que precisa ser liderado por uma pessoa com a sua credibilidade eu tenho certeza disso a senadora Soraya Tronix também e porque como o senhor disse aí ninguém conhece e o Natalazzo tem toda a razão ninguém conhece exatamente qual é o novo imposto único todo mundo pensa que é aquele de 30 anos atrás quando o Flávio Rocha anunciou então precisa realmente por exemplo o imposto de renda tem que ter que é onde você mede a atrasagem você calibra o pagamento da sociedade dos impostos o imposto de importação e exportação tem que ter necessariamente que é para controlar o fluxo de importação e exportação e ser um imposto regulador o imposto territorial que é o ITR que é um imposto pequenininho do ponto de vista arrecadatório muito pequeno dá até prejuízo parece para arrecadar mas ele não pode ser aumentado para não virar um confisco e ele realmente é importantíssimo para ter o controle do solo brasileiro quer dizer então isso essa questão de tributação esse pacto o senhor tem credibilidade e respeitabilidade para avançar nisso eu penso que é o que o povo mais nós estamos aqui numa casa de economia uma casa de comércio e que esse reforma tributária é um comércio de 30 anos não existe ainda nada de reforma toda vez que a última reforma que eu participei na câmara foi a do COFINS que era 3,65 aí pediram assim 7,2 que quando chegar lá a gente recua aí passou da tributação o valor absoluto estourou que hoje já é muito forte então esse pacto do pagador de impostos é muito importante e essa revolução que o senhor fez em 18 era bom fazer agora também tanto no congresso como na executiva na presidência e vou apenas fazer uma colocação que o deputado Heráclito o senador Heráclito conhece bem eu participei com um grupo de deputados brasileiros senadores e ministros do Supremo na eleição a primeira eleição do Trump com a Hillary Clinton fomos como observadores do mundo todo foi lá como observadores nós fomos para Washington ser observadores tinha três ministros do Supremo três senadores e cinco deputados o dia que nós acordamos o dia da eleição presidente Bivar os jornais Washington Post New York Times colocou a manchete assim Hillary vence com 90% dos votos dos americanos eu tenho esse jornal guardado até hoje Washington Post ficou na porta na porta do apartamento do hotel de 90% aí fomos observar a eleição ver os pontos cinco horas da tarde ele ganha com 60% onze horas da noite ou meia noite o Trump estava fazendo um discurso da vitória então essa questão da imprensa torcer quero isso quero aquilo a gente já viu muito no Brasil muito eu me lembro como a imprensa torcia muito pelo parlamentarismo que eu penso que nós e depois quando eu dei o presidente ali foi a maior decepção então eu penso que nós estamos agora precisando de projetos bem a verdade nós estamos precisando sobretudo de líderes a nossa crise é de liderança é uma crise de liderança que você pode ocupar esse espaço a senadora Tronique também pode ocupar esse espaço enfim eu penso que esse debate é muito importante e usar a televisão o horário eleitoral gratuito é realmente fundamental o povo precisa saber o que é isso não dá pra ficar nessa é direita esquerda direita esquerda até porque quando você vai olhar direita esquerda no Brasil a gente vê que não é direita nem esquerda o povo quer ser governo se a esquerda ganhar com ela se a direita ganhar com ela então enfim eu quero te cumprimentar não tenho assim uma pergunta específica sobre isso só lembrar que esse negócio do pacto do pagador de imposto é muito importante que o brasileiro paga muito imposto mas não reclama seus direitos não sabe buscar não sabe você não vê eu não quero entrar nesse mérito do orçamento secreto mas você não vê uma voz da sociedade sobre isso você só vê a imprensa falando todo mundo e na justiça também buscar um diálogo com a justiça que é o que nós estamos precisando mas precisa ter liderança para fazer tudo isso só te cumprimentar dizer que eu estou muito feliz meu caro Arac Ordine e todas as companheiras aqui presentes viu o Mar Matarani parabéns muito obrigado Benito eu fico muito feliz você emprestar sua credibilidade está certo a nós é sinceramente de orgulho eu te conheço há muito tempo eu sei quanto você é querido lá no parlamento feito aquele samba do poeta se o cara não gostar de Benito o erro da cabeça doente do pé né mas deixa eu te contar uma coisa Benito o imposto único que nós propomos não tem nada a ver com o CPMF o CPMF era mais um imposto e a coisa foi muito lapidada ao longo desse tempo e depois a palavra ficou demonizada porque quando o então as ministras da saúde Adiv Jateni criou para ajudar a saúde e a coisa foi para o caixa único do governo e nunca mais voltou e vigorou durante 10 anos cobrando CPMF sem nenhuma melhora para a sociedade então essa palavra foi demonizada tanto é quando eu insisti para a Sintra fosse lá para pedir vamos ver se Sintra conversei com outras pessoas Sintra deve estar nos ouvindo aqui agora para a secretaria da receita federal vamos ver se a gente implanta isso Sintra mas quando o Sintra mal falava isso cortava e um dia eu digo Sintra mudamos muito isso vamos só fazer federal vamos excluir o imposto sobre rendas aí é engraçado que vem os marqueteiros mas como é imposto único se não tem o imposto federal se não tem o IUF se não tem o imposto de renda eu digo mas vamos aproveitar a palavra imposto único é imposto único exceto imposto de rendas então até essa briga tivemos com o marketing para a gente colocar a palavra imposto único que é uma palavra que já está em voga no Brasil inteiro quer queira não queira segmentado quando eu fui deputado federal pela primeira vez em 98 naquela época as empresas podiam doar aos candidatos hoje é crime e é muito bom porque o cara que é meu amigo que ia lá na seguradora pedir dinheiro disse eu sou amigo de Luciano vou pedir para ele cometer um crime nem isso eles fazem então isso foi bom que nos blindou um pouco e eu comprei uns outdoor porque a minha empresa que cedia aquilo dava o dinheiro sem problema criminal tá certo e botei outdoor na cidade inteira mais impostos um paradoxo mais imposto menos emprego simplifico o imposto não sei o que isso em 98 nunca tinha não tinha um vereador não tinha um prefeito não tinha nada e aquela maluquice lá na minha terra aí um dia o que o Marco Marcial disse Luciano vem conversar conosco porque você não vem aqui aí eu senti que minha palavra estava reverberando digo gente com alto e dó então chegou um jornalista quantos votos vai ter 8 8 mil 80 80 mil eu digo eu não sei o político tradicional sabe lá em em Araçatuba eu vou ter tantos votos lá em Bauru eu vou ter tantos então ele sabe exatamente eu não sabia quando abriram as urnas só com a mensagem André eu tive 80 mil votos fui o oitavo deputado federal mais votado sem um vereador sem um prefeito então o poder da do discurso da persuasão da verdade do brilho dos olhos esse comove comoveu naquela época porque que não pode comover hoje eu não sei se o tempo é suficiente mas nós vamos tentar eu acho que a omissão é muito ruim né então o União Brasil pelo tamanho que tem ele não pode se omitir e se colocar um velho rabugento como presidente do partido eles tem que aguentar porque nós vamos até o fim as turbulências que eu tive lá dentro para defender a nossa unidade nosso pensamento nosso desejo de economia de mercado esse nós vamos preservar e assim será a União Brasil e assim vamos fazer esse projeto eu fico muito feliz Benito tá com o discernimento que você tem emprestar a nós essa credibilidade e pode ficar certo que faremos o possível se o estadão do meu amigo Paulo Delgado nos ajudar tá certo e tantos outros veículos tá certo quem sabe no dia 2 de outubro nossa proposta seja ouvida pelo Brasil inteiro e eles vão discernir vão escolher se quer uma esquerda para atrasar 20 anos ou se quer uma direita fundamentalista que no ano seguinte vai indicar mais 4 ministros do Supremo mais 6 ministros do STJ e depois quem sabe sai um um AI-5 já ia chamar uma palavra tá certo e a gente não tem direito de ter essas reuniões aqui uma palavra para o último escrito até pedir uma repescada e nós vamos atender é o nosso André Matarazzo pedir por causa do tema que é importantíssimo você falou que tem coisas que comovem o presidente falou quando o senhor passa no impostômetro vê o quanto nós estamos pagando de imposto e olha o entorno do que está a cidade é para você sair correndo você está pagando imposto para quê? tem que andar com segurança não posso usar o celular no meio da rua caio no buraco o tempo inteiro e não tem calçada isso é um ponto segundo ponto é a questão do que porque o governo não é para dar lucro a gente sabe disso então você pega São Paulo está com 30 bilhões de reais em caixa orçamento de investimento 27 bilhões e meio tem 18 bilhões livres e executou até agora 400 milhões de reais ou seja vai fechar o ano com dinheiro em caixa isso devia rebater no ano seguinte como redução de impostos é devolver para o cidadão não tem que dar lucro mas você falou também o senhor desculpa falou da reforma tributária antes da reforma tributária e que eu acho isso que vocês têm falado eu tinha com o Flávio Rocha por exemplo me dizendo você não paga ninguém mais paga imposto eu vejo em casa ninguém compra roupa mais em loja praticamente tudo online de fora de todo lugar não paga o imposto como é que a minha fábrica que está produzindo aqui vai concorrer com o cara não consegue mas não tem como então isso é um ponto mas antes dessa reforma é fundamental a reforma do Estado a gente reduzir o peso do Estado na economia porque senão o que acontece reforma tributária vai cair no bolso nosso porque o município não vai abrir mão de arrecadação quer ficar com o dinheiro em caixa aplicando no mercado não quer tapar buraco quer fazer o bonito o Estado também não e a União não tem condições de reduzir impostos então não precisa reduzir o custo do Estado para depois fazer a reforma e uma reforma nessa direção digital porque senão o que vai acontecer é que vai cair no bolso do contribuinte o que o Benito falou tem esses penduricalhos taxa de território sim, mas isso é o artifício que os municípios e os Estados vão criando para enfiar a mão no bolso do contribuinte isso tem que sumir a grande vantagem do imposto único que eu diria que o Brasil deveria ter dois impostos o de renda e o outro é acabar com esses penduricalhos e com a possibilidade de ficarem criando taxa disso taxa daquilo por exemplo eu pago taxa de lixo e não tenho coleta de lixo eu tenho que tirar o lixo de casa taxa de segurança eu tenho que pagar guarda na minha casa eu tenho que fazer a minha calçada porque ninguém faz então no fundo para onde está e tenho que pagar escola para os meus filhos e plano de saúde então isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito mostrada para o contribuinte fazer a mãe das reformas que é a reforma do Estado e depois a reforma tributária digital é um belo nome aliás para fazer porque se não digitalizar os tributos a economia vai passar por cima do Estado não tem a menor dúvida disso não vai ter controle André vou ser bem sucinto aqui que o meu levantador aqui está mas deixa eu falar uma coisa eu tenho sido um pouco pragmático se a gente começar pela reforma do Estado eu acho que a gente não faz a reforma tributária como aconteceria na reforma da Previdência nosso projeto respeito os entes federativos cada Estado é dono de suas responsabilidades tributárias é importante tem com todo o respeito aqui uma prefeita que teve aqui que o nome dela no final era taxa não é então você observa que ela não foi reeleita então o sistema dentro de um processo democrático de direito ele penaliza isso é lento é o sistema democrático mas ele é depurativo e a gente tem que apostar nisso eu tenho absoluta convicção que a gente fazendo a reforma dos tributos federais a gente vai avançar não adianta ir com muita sede ao poto que a gente não vai poder o nacional sem dúvida e isso a gente vai ter poder da caneta e de depois conseguir realmente atingir os outros entes federativos mas concordo plenamente com sua observação está certo mas estamos conscientes disso temos um sentimento global não só federal mas estadual e municipal e principalmente de nós que contribuímos para esse dinossauro chamado Estado Brasileiro não é que ele seja grande é que ele é ineficiente e ineficaz meu caro palestrante vou pedir permissão aqui ao nosso ordine para cometer uma indisciplina e a indisciplina será dar novamente a palavra ao Paulo Delgado vossa excelência é o presidente da sessão eu vejo a sua gentileza a sua gentileza também vou querer um pouco a gentileza do Heráctus parece muito com a gratidão do povo brasileiro e eu acho que eu gostaria só de cumprimentar o nosso querido deputado Luciano Bivar pela palestra especialmente a resposta sobre a China eu achei de altíssimo nível essa ilusão de que vai haver um conflito que é uma ilusão que alguns politicólogos lá da Universidade de Harvard estão espalhando que vai haver um conflito inevitável entre os Estados Unidos e a China porque Tucídides na guerra do Peloponés pelo amor de Deus são teses que provocam uma reunião como essa dos embaixadores assessores talvez mal informados convencem o presidente da república que é possível selecionar amigos entre os diplomatas e fazer uma reunião íntima de diplomatas se todos foram credenciados todos os países foram credenciados para atuar no Brasil e você deixar de fora alguns eu acho que isso o Itamaraty tem que refletir um pouco sobre essa reunião porque essa reunião pode violar a soberania do Brasil porque se eu convido alguns países para serem mais amigos do que outros num país que é o gigante do Cone Sul isso pode criar uma dúvida em relação à soberania e como já foi dito aqui que nós podemos ficar isolados no continente no subcontinente mas queria cumprimentá-lo porque o seu estilo eu não tive a felicidade de ter a não ser um pequeno mandato com você lá no final da constituinte logo que você entrou no congresso no final dos anos 80 e eu fiquei lá com o Benito mais de 20 anos mas eu achei que o seu estilo é um estilo que o Brasil está precisando o poder não pode ser insolente o poder tem que ser duro tem que ser enérgico mas ele não pode ser insolente e também a razão não pode ser achincalhada você tem que incorporar a inteligência brasileira um país que tem Embraer que agora acabou de apresentar o carro voador em Londres um país que está desenvolvendo energia nuclear de submarino nuclear um país que tem inteligência é o país que fez a Bina é o país que fez a urna eletrônica não é possível um presidente se indispor com um equipamento eletroeletrônico de medição e de contabilização de voto então mas o mal também é um agente da história o mal nos ensina também as dificuldades também nos ensina então meus parabéns gostaria de só de cumprimentá-lo infelizmente não sou acionista do estado de São Paulo do Estadão sou só um articulista mas pretendo comprar ações agora já que o Estadão realmente eu tenho uma admiração muito grande pela maneira como o Estadão vê a notícia vê o fato e se posiciona editorialmente em relação a isso em relação a ele enfim nós precisamos de um país governável porque quem está fazendo o Brasil ingovernável não é o povo que tem essa educação do Heráclito e essa maneira gentil de conduzir a reunião quem está fazendo o Brasil ingovernável é o poder é o sistema político e se o Brasil ficar ingovernável pela sua elite não é possível culpar o povo pelo país ter ficado incontrolável eu acho que o Brasil pode ser é governável é um país pacifista é um país que tem gratidão o povo aceita ser incluído na lista dos necessitados por qualquer governo ele aceita políticas públicas sociais aceita políticas de inclusão então é um povo que está precisando na verdade de uma certa serenidade governamental e esse pra mim é o grande desafio dessa eleição desejo muito sucesso presidente Bivarra a União Brasil e que os senhores dia 5 façam uma grande convenção e tomem essa decisão de continuar a levar a proposta para o Brasil muito obrigado obrigado Delgado quando eu falei do Estadão falei brincando o Estadão tem sido até muito muito generoso comigo às vezes sabe é um veículo que eu tenho o maior respeito e os seus editoriais tem demonstrado que ele está sempre na vanguarda da democracia do Estado de Direito e às vezes outro dia até responsabilizando alguém por essa turbulência que você está falando aí do Parlamento mas o meu companheiro aqui Heraco também quero eu estou muito muito contente e Heraco contou uma história aqui no começo que eu estava no plenário logo cedinho ele disse na câmara ele disse Luciano você por favor relate esse projeto de lei e matéria a gente está no plenário não é Benito você nem sabe o que está acontecendo ali está discutindo às vezes outro assunto e eu pego de surpresa aí disse o que é que eu vou dizer e fui lá no microfone do Pinga Fuga e disse olha eu queria o processo mais tempo para eu poder relatar aí tinha um papagaio que ficava atrás dele chamado Mousar aí cochichou e daqui a pouco ele voltou está certo tenho tempo um minuto aí eu fiquei olhando assim digo está bom volto com o relator quando eu subi no elevador eu subi com caiado eu acho que caiado nem lembra disso Luciano eu nunca vi um relatório ser feito mais rápido que eu sigo com um minuto ter apreciado um processo mas pois bem Benito eu 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 acredito eu acredito nenhum nenhum parafraseando o Obama não mas eu acredito que a gente que a gente possa realinhar isso aí o nosso país está vivendo realmente um momento delicado e seria uma omissão muito grande de nós eu ia ficar como no inferno de Dante tá certo perseguido nus pelas vespas porque foi a minha pena de ser omisso tá então eu não quero cair no inferno que Alighieri Dante pronunciou não União Brasil vai ter sua posição vai se definir e vai mostrar teu propósito estamos agora caminhando para o fim é vou agradecer depois o ordem encerra vou agradecer ao nosso Luciano Bizar por essa participação isto eu chamaria de colaboração para a realização de um processo democrático o que você está fazendo aqui inclusive abrindo mão de uma reeleição de deputado federal que seria tranquila você está vindo senadora para uma disputa e a gente não sabe como começa e a gente sabe como termina mas no entanto você está aqui tem plano planos consistentes e eu fico muito feliz porque eu sou do seu partido eu não escolhi ser do seu partido eu fui levado ao seu partido numa junção no começo eu fiquei lhe confesso assim meio assustado mas depois eu vi que diante da loucura que nós estamos vivendo eu vou lhe contar um fato nós convivemos você também não deve ter fugido disso 28 anos um mais próximo outro mais distante do atual presidente da república mas eu não posso lhe dizer que em nenhum momento eu fui íntimo do presidente da república ele tinha uma turma e eu não não era dessa turma mas eu estava bem com ele e tive dois episódios que me assustaram o primeiro quando fui ao palácio da Alvarada convite dele levado pelo Fraga e ele no meio da conversa parou e disse vamos merendar isso era cinco e meia da tarde e aí vem um tarifeiro como se chama no exército com a bandeja de pão partido no meio e três latas de leite condensado eu olhei palácio a gente espera logo me caviar para frente aí ele virou isso para mim e disse olha isso é uma das coisas que eu não esqueci do quartel realmente pelo menos essa 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 bom acontece que eu contei isso a algumas pessoas inclusive para o ministro Toffoli ele achou que era deboche que era brincadeira minha mas teve a oportunidade de vir para aquela viagem do do bilionário americano Rusk veio no avião de Brasília no meio da viagem ele perguntou se o Toffoli queria lanchar e era leite condensado no pão a segunda foi quando um amigo meu com vivência mais do tio que era o Gilson Machado me telefona disse eu estou em missão aqui do presidente eu disse qual é ele quer que você assuma a Sudene tomei um susto eu digo o Gilson não está sem noção do que está fazendo o Benito sabe bem disso porque ele já passou por lá eu digo a Sudene hoje o prédio já teve outras funções está funcionando ali na avenida da Amazona nada além de duas viagens onde eu venho daquela e ele os argumentos aqui e acolá disse não mas o presidente lembra que a Sudene tem uma casa muito boa para o superintendente aí eu dei uma risada a única coisa que eu não preciso de Pernambuco é de um lugar para morar para com isso eu não fui eu disse coitado um homem bom mas não conhece o Brasil não conhece o Brasil entendeu é uma é uma tristeza seja baita de uma oportunidade também com com a casa que atrapalha ele ele não precisa mais de coisa na rua entendeu mas o Luciano para mim teve uma grande atitude ajudou fez a maior bancada mas rompeu com o governo da aposta é verdade um ano depois sim um ano depois formalizou é mas pelo menos uma coisa que porque no Brasil Benito é muito difícil o cara se afastar da caneta se afastar do governo se acomoda isso é uma das coisas que a gente paga um preço eu sou doutor era sou mais novo do que você acho eu mas eu cheguei lá muito cedo e a minha escola foi doutor treino foi doutor foi doutor foi doutor Eduardo Magalhães foi uma série de pessoas que ajudaram de maneira bem diferente a construir essa história do Brasil quando eu vejo você acreditar em você num momento como esse me dá um pouquinho de esperança no futuro do Brasil que pelo menos se não germinar fica planta fica plantado e um dia sai meu caro presidente ordine muito obrigado vou passar a palavra ao presidente ordine está com a palavra o presidente ordine para finalizar para finalizar presidente ordine antes o dia 1º de agosto os candidatos que nós estamos ouvindo a governador virá aqui na associação já confirmado o candidato Vinicius Point e no dia 15 de agosto o candidato a presidente da república Ciro Gomes com a palavra o presidente ordine da facésio da associação comercial de São Paulo muito bem estamos encerrando a reunião e só nos resta agradecer a sua visita as suas informações como disse o Heráclito traz esperança e principalmente quando nós ouvimos a palavra para a defesa do livre comércio esta casa é defensora sempre será e todas as pessoas que lutarem por isso tem aqui o espaço aberto nós gostaríamos de agradecer a sua presença a sua gentileza de nos trazer essa informação desejar sucesso e a nossa esperança de que estas informações que o senhor nos traz realmente possam ser realizadas conte com esta casa e conte com o sistema das associações comerciais seja em nível federal estadual e municipal todas queremos isto queremos um Brasil melhor para os nossos netos e para as gerações futuras que certamente verão como muito bem disse o Paulo um Brasil pujante nós vamos ter eu tenho acompanhado principalmente no mundo do agronegócio aqui as reuniões que se realizam e nós sabemos efetivamente temos a certeza de que esse país é muito grande e precisamos de gente com vontade de ajudar a manter muito obrigado obrigado Heracto obrigado senadora Paulo todos os nossos companheiros e fica o nosso convite agora para o almoço muito obrigado a imprensa pede que a mesa se perfil para uma foto oficial do encontro de hoje tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri